Essas gêmeas nasceram com cores diferentes e como elas estão hoje impressionou a todos. A americana Clementina Chipley estava muito feliz quando descobriu que estava esperando gêmeas. Porém, ela não esperava que elas nasceriam com cores diferentes. Todos da família ficaram de boca aberta quando viram a diferença de aparência das duas gêmeas. Isabela e Gabriela nasceram com tons de pele diferentes. Se alguém não te contasse, seria quase impossível perceber que elas são gêmeas. A situação deixou todos perplexos, pois este fenômeno é muito raro. Na medicina, ele é conhecido como gestação dizigótica, que é quando dois óvulos são fecundados por dois espermatozoides diferentes, resultando em dois bebês com características genéticas distintas. Logo após seu nascimento, as garotinhas começaram a fazer sucesso depois que sua mãe começou a postar suas fotos nas redes sociais. Em uma das postagens, a mãe dizia que uma das filhas é mais tranquila, enquanto a outra é agitada. Gabriela é uma bebê calma e tranquila. Ela presta atenção em tudo o que você mostra. Já Isabela começou a engatinhar com cinco meses e nunca parou desde então. Ela é cheia de energia e adora um carinho. Hoje, as gêmeas estão com quatro anos e continuam fazendo sucesso nas redes sociais. Em entrevista, a mãe das meninas contou que vem recebendo muitas mensagens de carinho dos internautas. Mas de vez em quando tem que lidar com alguns comentários maldosos que ressaltam a diferença das irmãs. Sobre a diferença entre as filhas, Clementina afirmou que ela e o marido se esforçam para garantir que elas sempre se sintam igualmente amadas e confortáveis com sua aparência. Agora queremos saber o que você achou delas. Então deixe o seu comentário e não se esqueça, deixe o seu like e até o próximo vídeo.